Todo mundo tá implorando pro Wolfpack lançar uma Game Pass de administrador há muito tempo. E mesmo que ainda não tenha, existem vários comandos que podemos usar no Brick in Heaven para parecer administrador. E é por isso que no vídeo de hoje eu mostrei todos os comandos de administrador, o novo jeito de ficar invisível e mais um monte de segredos malucos. Nesse vídeo do TikTok esse cara simplesmente faz um bug de velocidade no Brick in Heaven. É, e a primeira coisa que ele faz é pegar a lanterna ali, tudo certo. Depois disso ele pega ali um carro. E olha só, ele fica ali em primeira pessoa, tenta entrar ali no carro até a câmera dele ficar bugada assim, olha só. É, e depois que tá bugado ele faz ali uma animação, coloca a lanterna na mão e... Beleza, parece que ele começa a fazer o bug de ficar muito rápido no Brick in Heaven. É, e isso parece ser interessante. Aí, Nando, isso não vai funcionar! É, você que pensa, Bacon. Bom, vamos lá, a gente vai primeiramente pegar aqui o carro, né? E a gente vai pegar também aqui a lanterna que a gente viu naquele vídeo. E beleza, primeiro a gente tem que ficar em primeira pessoa pra a gente conseguir bugar aqui a nossa câmera. Tá, tem que ficar em primeira pessoa, entrar aqui no carro, calma aí. Ó, consegui, consegui bugar aqui a câmera, cês tão vendo? Bom, eu consegui fazer o bug, mas eu não consigo clicar ali no botão de fazer animação. Então, é, talvez eu tenha que fazer isso pelo celular pra funcionar. Até porque, aparentemente, aquele vídeo foi gravado no celular, então faz sentido. É, galera, agora eu tô aqui pelo celular, tá bom? E a gente vai testar esse bug pra ver se funciona. Vamos lá, primeiramente a gente vai pegar aqui o carro, ok? Abrir aqui o inventário, pegar a lanterna. E agora a gente precisa só ficar em primeira pessoa e entrar aqui no carro e depois sair. Ahn, é, funcionou, mano, beleza. Tá, agora em tese a gente só precisa fazer essa animação aqui de cair no chão, né? De KO. Daí pegar a lanterna na mão, tirar e depois parar a animação. Como é que eu faço? Aqui, ó. Tá, vamos lá e... Ué, não tá funcionando? Ah, cara, será que isso é uma farsa? Claro que é, Nando, desiste! É claro que não, eu não vou desistir. Tá bom, eu creio que isso aqui só funciona se o nosso avatar for gigante. É, eu coloquei a minha skin aqui do burilão, tá bom? E também vou colocar aqui uma cabeçona. Pronto, assim desse jeito. É, e assim talvez seja mais fácil da gente fazer esse bug. É, e ao invés de pegar uma lanterna que é bem pequena, a gente vai precisar vir aqui no Club Brooks, sentar aqui no sofá e pegar esse sofá bugado aqui, mano, que todo mundo já conhece ele, né? E bem, talvez isso aqui nos ajude a fazer o bug aqui no carro. Tá, vamos lá. É só ficar aí em primeira pessoa, agora entrar no carro, sair dele. Ok, câmera bugada. Vamos fazer agora a animação de KO, beleza? Todo caído no chão. Olha só, já tô bem bugado, mano. Tô bem bugado, olha só. Vou colocar aqui a cama aqui, o sofá aqui na minha mão. E agora eu vou tentar fazer algum tipo de animação. Bora ver se buga. Oh, que? Tá funcionando mesmo? Que? Mano, meu Deus! Peraí, tá funcionando, cara. Não sei se vocês estão percebendo, mas o meu personagem... Tá, depende, eu acho, que da dança que eu tô colocando aqui, ele começa a correr bem mais rápido. É, agora a animação parou. Vou ter que fazer de novo. KO, sofá na mão e agora fazer alguma outra animação de dança. Olha só, mano, a gente tá conseguindo correr bem rápido. O quê? Tá funcionando? Meu Deus, olha só a minha velocidade, cara. Nossa, mano, eu tava duvidando muito que isso ia funcionar, mas ele realmente funciona. Olha só a velocidade que eu tô no Breaking Heaven. Meu Deus, eu tô mais rápido do que o carro. É, galera, de qualquer forma, o bug realmente funcionou, tá bom? É só, é meio difícil controlar o personagem, mas o bug de velocidade funciona. É, mito confirmado. E, galera, eu tava andando aqui, quando do nada apareceu aquele fantasma louco ali atrás. O que ele quer? Sete anos de azar para quem não deixar o like e se inscrever no canal. Ixi, galera, esse cara é muito estranho. Eu acho que é melhor vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, rápido. Galera, se você joga o Breaking Heaven há um tempinho, com certeza vocês devem estar já cansado de ver jogadores aleatórios roubando o cofre da sua casa. É, isso com certeza é bem chato. É, e há um tempo atrás eu já tinha até postado um vídeo falando qual é a casa mais segura do Breaking Heaven. É, o problema disso é que no Breaking Heaven já teve várias atualizações após esse vídeo. Então, qual é a casa mais segura do Breaking Heaven atualmente? Essa casa amarela aqui, com certeza, é uma das melhores pra você proteger todo o seu dinheiro. É, pra você que não sabe, essa casa amarela é uma das únicas no Breaking Heaven que não tem cofre. Simplesmente é impossível alguém roubar seu dinheiro. Aí, Nando, qual é a casa menos segura? É, com toda certeza a casa menos segura seria essa creche. Pra encontrar o cofre dessa creche, a gente só precisa vir mais ou menos aqui, onde a gente entra nesse buraco, e dar de cara aqui com o cofre. Mas não é isso que deixa ela menos segura, não. Se subirmos aqui na parte de trás da casa, e dar um jeito de subir aqui no telhado, vamos perceber que a parte de cima da casa simplesmente não tem proteção nenhuma. É, cara, então mesmo que sua casa esteja trancada, se a pessoa vir aqui na parte de cima, ela consegue entrar aqui dentro da sua casa. Ó, é só vir mais ou menos aqui, e pronto, tô aqui dentro. Como será que deve ser essa casa em tempo de chuva? Ixi, que barulhos é esse que eu tô ouvindo? Barulho de trovão? Meu Deus, tá chovendo, mano, que coincidência. Aí, Nando, coloca caixas pra tampar os buracos. É, boa ideia, bacon, a gente precisa tampar isso aqui urgentemente, mano, senão vai alagar tudo. Tá bom, agora é só colocar um aqui, e pronto, mano, já tá tudo tampado. Ah, peraí, eu acho que já alagou toda a casa, meu Deus, tá tudo alagado. É, mano, tá tudo podre, cara, até tá saindo água aqui da torneira, meu Deus. É, eu acho que não foi uma boa ideia pegar essa casa aqui, não. Além de insegura, a gente ainda tem possibilidade de morrer afogado. Há alguns dias atrás eu postei esse vídeo, onde eu mostro um avatar invisível do Breaking Heavy, o melhor avatar de todos. É, e basicamente pra fazer esse avatar, a gente precisa comprar alguns personagens, mano, que são um pouco caros, sabe? Não só avatares, como essas roupas aqui também, e juntando todas elas, a gente meio que fica invisível no jogo. É, e isso realmente funciona, tá bom? Até porque eu acho que eu tenho aqui a skin salva aqui no meu inventário. Deixa eu ver... e... encontrei. É, saca só, é assim que a gente fica invisível no Breaking Heavy. É, o problema é que isso aqui é um pouco caro, sabe? Você precisa comprar personagens e algumas roupas pra fazer isso. E, galera, peraí, parece que tem uma moita ambulante, o que é isso, mano? E tá com um pedaço de cabelo de bacon? Só eu! Ah, bacon, né? Foi bem o que eu pensei mesmo. E, galera, uma das maneiras de ficar invisível no Breaking Heavy, com certeza, é usar itens no Breaking Heavy. Olha só, usando esse ID secreto bem aqui, adicionando ele, a gente consegue ficar com essa moita aqui, que é do nosso tamanho. E, tirando algumas coisas, alguns acessórios e mudando o corpinho pra ficar algo bem mais fino, a gente simplesmente vira uma moita, literalmente. E, bem, eu tô aqui no servidor público pra gente testar esse bug de ficar invisível com a planta. Bom, e pra gente testar isso, a gente vai precisar entrar na casa daquele carinha logo ali dentro, só que sem que ele perceba que a gente esteja dentro da casa. Então, vamos entrar aqui escondido. Vamos ficar bem pequenininho também. E agora é só colocar o ID da moita. Então, olha só, mano, eu tô literalmente parecendo uma moita mesmo, um objeto que faz parte do Breaking Heavy. Tá, vamos correr pra cá, beleza. Olha só, mano, o dono tá exatamente aqui mexendo no computador. Tá, vamos lá, eu vou colocar um saco de dormir exatamente aqui. E, beleza, já tô aqui dentro da casa dele. Ó, beleza, beleza. Ó, beleza. Eu me escondi exatamente aqui. Eu não sei se tá muito normal a planta aqui, mas, olha, ele tá passando do meu lado e... Ele nem percebeu que eu tô aqui, cara. Mano, como assim isso aqui tá funcionando mesmo? Olha só, mano, ele tá aqui em cima do telhado, só que, aparentemente, ele tá mudando o avatar dele. Deixa eu chamar a atenção dele com essa escada. Ó, vou colocar a escada ali em cima dele. Bora ver o que ele vai fazer. Ok, eu tô colocando a escada nele, mano, e acaba empurrando ele, mano. Ah, ele vai ficar achando muito estranho isso. Coloquei o saco de dormir e ele deitou nela. Tá bom, consegui chamar a atenção dele, mas, aparentemente, ele tá indo embora. É, mas, pelo que parece, isso aqui realmente funciona. Eu consegui ficar invisível no Breaking Heavy e os jogadores provavelmente vão perceber que você realmente não faz parte do jogo. É, galera, de qualquer forma, ideias igual esse daqui da planta, só que de outro tipo de objeto estão parecendo aqui na tela. Então, é só usar alguns deles aí e trollar os outros no Breaking Heaven. Nesse outro vídeo, esse cara mostra códigos do Breaking Heaven versão admin. E olha só, ele vai ali, pega uma casa, escreve barra house 12 fire, que é o número da casa, e a casa começa a pegar fogo. É, e não só isso, também ele dá barra green sky e o céu simplesmente fica verde, mano. Muito assustador. E daí, dando barra darkness, tudo fica tudo escuro, mano. Muito bizarro. É, isso parece ser bem suspeito. Eu não sei se isso é verdade ou não, hein? E bem, vamos testar isso, né? Tô aqui na casa 12 e vou pegar aqui a mesma casa que apareceu no vídeo, pra não ter erro. Pronto, é exatamente essa casa aqui. Então, em tese, isso é de escrever house 12 fire, que é o número da casa, e enviar isso. Simplesmente a casa vai pegar fogo. E bem, enviei aqui e... Meu Deus, a casa tá pegando fogo! Mano do céu, não tá só pegando fogo, mas, literalmente, tudo tá muito brilhante. Que que é isso? É como se o sol tivesse atacado minha casa. O próximo comando é barra green sky, que seria, tipo, céu verde. Enviando isso, a gente vai ter o céu verde. Meu Deus, olha isso que loucura! Cara, o Brick and Heavy ficou muito assustador, meu Deus! Tá, agora, pra finalizar, a gente vai escrever barra darkness. E, olha só isso, mano. Olha o que aconteceu. Ficou, literalmente, tudo escuro e com céu verde. É, e até o nome do falso aqui tá ficando meio assustado, hein? Cuidado! Mas, galera, na verdade, isso é completamente uma farsa, tá bom? Isso meio que não é comandos que funcionam no Brick and Heavy de verdade. E sim, um servidor privado do Brick and Heavy que eu tenho. É, eu basicamente cliquei aqui nesse botão pra ativar o céu verde. Ahn, eu cliquei aqui nesse botão de darkness pra deixar tudo escuro. É, e entre outros botões que eu posso mudar aqui. Clima, dia e tudo isso, essas coisas aí. É, não acredito em tudo que você vê na internet. Mas, relaxa, porque existe uma forma da gente fazer isso de verdade. Abrindo aqui o Roblox e pesquisando por Brick and Heavy Admin, a gente encontra esse jogo aqui. Brick and Heavy Admin. É, cara, basicamente esse daqui é como se fosse o Brick and Heavy, só que com comandos de administrador. Olha só, é literalmente o mesmo mapa do Brick and Heavy. E a gente pode digitar qualquer comando no chat, tipo barra fly. Olha só, botei aqui fly e, mano, a gente tá com o comando de administrador que a gente pode simplesmente voar por todo o Brick and Heavy. Olha só. É, e além disso, a gente tem aqui esse HD Admin que mostra literalmente todos os comandos que a gente pode estar utilizando, mano. Existem muitos. Comando de ficar gigantesco e até mesmo comando de super velocidade. Olha só, eu consigo de um canto pro mapa até pro outro em apenas um segundo. Mas, olha, existe uma coisa muito secreta que apenas pessoas que tem Robux conseguem fazer. Que é essa opção aqui, mano. Que temos que pagar 39 Robux para meio que jogar um míssel no Brick and Heavy. Vamos pagar isso pra testar. E olha só, apareceu aquela mensagem grandona ali em cima. Vamos ver o que vai acontecer. É, até agora nada aconteceu. E agora? Hum... Pera aí, parece que tá caindo um míssel. Meu Deus, não! Meu Deus, corre, galera. Melhor correr e bota super velocidade porque tá tudo se destruindo. Meu Deus do céu. Isso tá eliminando todo mundo. Não! É, galera. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Mas, enfim, galera. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal, tá bom? E agora tá aparecendo o meu perfil aqui na tela, tá bom? O meu perfil do Roblox. E para você jogar comigo é só precisar meu perfil Nando YT. Clicar no três pontinhos e apertar no botão de seguir. E assim você vai tá jogando comigo e aparecendo nos vídeos daqui do canal também. Aproveita e assiste alguns dos vídeos que estão aqui na tela. É só clicar em algum deles e assistir. Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E é nóis. E até o próximo vídeo. Fui!